A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pera aí, segura aí. Pai loira sabe dançar? Aonde? Tava conversando, agora vai, meu. Não mandei conversar no culto. Não mandei conversar no culto. Não se conversa em culto. Você tem que aprender que não se conversa no culto. Então, como ela tava conversando no culto... Manda ver, manda ver. Tchau, tchau. 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 Quero ouvir. Vamos. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, seu reino avançando, não prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, seu reino avançando, não prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, seu reino avançando, não prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está destruído, nós vamos declarar, declarar. E a Bíblia diz que tudo que nós fizermos aqui é ligado lá no céu. Agora imagina um exército cantando isso. Cadê os soldados? Tem soldados sentados já. A idade chegou, né? Só os homens, ficam de pé Só os homens Segura aí, segura aí Primeiro, eu quero escutar Esquerdo, direito Esquerdo, direito, quero escutar Oh, vocês não são homens não? Vocês não são homens não? Esquerdo, direito Vamos lá, um, dois, três Vamos lá, quero ver Deus está lutando Vamos Seu reino avançando Em nome de Jesus Estás destruído Nós vamos declarar Declarar Agora o Senhor vai dizer O que faz isso? A mulher As mulheres Esquerdo, direito Vamos lá, um Esquerdo, direito As loiras A loira vai explicar Esquerdo, direito Vamos lá Vamos lá, banda Deus está lutando As trevas desse pão Meu reino avançando Tu prevalecerás Em nome de Jesus Estás destruído Nós vamos declarar Declarar Agora o Senhor Deus está lutando As trevas desse pão Vamos lá Bem forte, bem forte Bem forte, bem forte Amém? Agora, para encerrar Levanta suas mãos aos céus Do jeito que Deus manda você Comece a ordenar Que as trevas sejam dissipadas Comece a ordenar Que os demônios vão embora Comece a ordenar Que as cadeias sejam quebradas Você tem autoridade Do nome de Jesus Eu quero ver a igreja Quero ver a igreja Em línguas Em português Do jeito que você quiser Do jeito que você quiser Os demônios são obrigados A sair porque você está mandando As doenças são obrigadas A ir embora Comece a tomar posições Comece a tomar posições Comece a tomar posições Comece a conquistar Conquiste o seu bairro Conquiste a sua cidade Conquiste a sua nação Amém Diga um amém Eu vou passar a palavra para a Ira Porque chefe com chefe se entende Que ela é a coordenadora E ele é a coordenadora Então os dois Né Para quem não conhece Isso aqui é a Ira Ciara Ira Ciara das dores Bassetto Ira Ciara Prazer Com vocês Estou pedindo para vocês ir a sear Seja bem vindo em nome de Jesus Ela vai ter uma palavra Glória a Deus Irmão abençoado Irmãos Nós vamos receber com muito carinho Muito amor Aqui o nosso coordenador estadual Da mocidade Pastor Everaldo Ele faz parte da equipe Do pastor Rinaldo Gílio Está chegando aí Vamos aplaudir o Senhor Graças a Deus Vamos lembrar né Eu vou passar a palavra para ele Ele só lembrando O que o pastor Rinaldo Falou ontem à noite né Que ele transmitiu A unção que ele recebeu Para aqueles que estavam com ele né Então o pastor Everaldo Tem a mesma unção Do pastor Rinaldo Ele vai estar visitando conosco E nós vamos ter muito abençoado Amém Glória a Deus Obrigado Ira Estou tentando pegar aquela unção né Estou tentando Bom dia irmãos Passa já convosco Cristo nos une Sempre mais Amém Que o Senhor possa nos unir Sempre mais Não tem problema A gente Vamos Eu falo Cristo nos une E você fala sempre mais E fechou Valeu Bom dia irmãos Passa já convosco Cristo nos une Pronto Já ficou bonito Está vendo Pode aplaudir Jesus Glória a Deus Quantos Quantos trouxeram a palavra de Deus Abra no livro de Oséias Capítulo 4 Perdão Capítulo 6 Não Pode ser depois Se quiser ficar aí Se quiser ficar aí mesmo Aí nós acabamos Já vai de uma vez O celular do Ricardo Vou botar E sim E sim E sim Agora Da semana Vou botar No final Pode ser Acharam aí irmãos Oséias não Quem achou Diga amém Quem não achou Diga peraí Que é isso Ó o Éder falou Hoje eu Ó Hoje eu prometo Para vocês Que eu não vou olhar Para o Éder hoje Não adianta ele vir Pegar no meu cangote hoje Que hoje eu não vou olhar Está certo não Ficou aqui Ó quem não achou Junta perto aí Diz assim ó Capítulo 6 O verso 3 Diz assim Conheçamos e prosseguamos Em conhecer ao Senhor Amém Só essa parte do versículo Pode fechar sua Bíblia Feche os teus olhos Pai em nome de Jesus Em nome de Jesus Fala conosco Fala conosco Nessa manhã Senhor Eu sei Pai que Estamos aqui Também para te adorar Com pulos Com danças Com bastante Alegria Mas também Queremos te adorar Com o nosso silêncio Deus Queremos também Te adorar Com a nossa atenção Por isso eu oro Deus Para que o teu espírito Repouse sobre este lugar De forma poderosa Afim de que nada Nos roube Aquilo que o Senhor Quer nos ensinar Nessa manhã E assim possamos Mais uma vez Experimentar Da tua abundante Graça Da tua abundante Chuva Do teu poder Sobrenatural Operando em nossas Vidas Em nome de Jesus Fala conosco Nessa manhã Para a glória Do teu nome Pai Nós oramos E nós te agradecemos Amém Jesus Amém Você pode sentar Por um instante Quero agradecer A Ira O Éder Pelo convite Mais uma vez Dizer que é sempre Uma alegria Estar aqui em Nimeira Amém Mas irmãos A Bíblia nos recomenda Nós Quantos já conhecem Jesus Levanta a mão Levanta as duas Então Para mim saber Glória a Deus Se não todos Faltam poucos Né Então é muito importante Nós entendermos Que a Bíblia nos recomenda A nós Bastante Bastante pessoa Com a camisa Tudo que é do céu Né A Bíblia Nos ensina A nós Continuarmos Conhecendo a Deus Porque existe Na parte De Deus Sempre algo Para nós Aprendermos Nós nunca Podemos Nos achar Que pelo fato De já estarmos Tanto tempo Na igreja Ou não Que nós já sabemos Tudo o suficiente Para vivermos Para vivermos Uma vida Independente Porque a Bíblia Recomenda Nós Continuarmos Tendo fome De Deus Continuarmos Tendo sede De Deus Você pode até achar Talvez Um jeito estranho De dizer Mas eu penso Que nós temos Fome Todos os dias Não temos Sim ou não Todo dia Aquele horário Dá fome Né Praticamente Vai dando Perto da hora Do almoço Alguma coisa Vai acontecendo E você diz Estou com fome Né A Bíblia Recomenda Nós temos Essa mesma Atitude Na nossa vida Espiritual Para que a gente Não entre Nas ciladas Que o mundo Nos oferece Para que a gente Não desvie O nosso foco E comecemos Agora A enxergar Coisas Que não faz Mais parte Da nossa vida Porque nós Recebemos Jesus Como Senhor Então Deus Nos dá O Seu Espírito E tudo Que nós queremos Fazer Quando recebemos Jesus É o que? Adorar a Ele Sim ou não? Nós queremos Estar na presença Dele Nós queremos Viver Intensamente Esse grande amor Que nós estamos Experimentando É como o casal De namorado Quando começa a namorar É aquela paixão Maluca Que quer falar Toda hora Que quer estar perto Toda hora Que quer estar junto A qualquer custo Quando nós conhecemos Jesus É assim Não é? Mas a Bíblia diz Que isso não poderia Passar na nossa vida Mas por algum motivo Passa E aí é onde Que entra Os grandes riscos Porque nós entendemos Que existe algo Que precisamos fazer Para nos mantermos salvos Porém As coisas Deste mundo Começam a interferir Na nossa vida Era até o que eu vinha falando Com meu pastor auxiliar No carro Ele dizia Eu queria viver um tempo Onde era só assim Eu digo É difícil Porque todos os dias Nós somos bombardeados Desde a hora que acordamos Até a hora que vamos dormir Quer seja no trabalho Na escola Na faculdade Na rua No trânsito Onde a gente vai A gente é bombardeado Com informação Com visão Com aquilo que a gente ouve Com aquilo Até mesmo com o que a gente fala Mas a Bíblia diz Que quanto mais Eu conheço a Deus Menos eu corro O risco de errar Não quer dizer Que eu não vou errar Quer dizer Que eu corro O risco De errar menos Porque enquanto Os meus olhos Estão em Jesus Eu não vou ter tempo Para ficar olhando Para as outras coisas E como é Que eu conheço Mais Jesus Estando na igreja Todos os dias Sim ou não? Não Que é isso pastor Não prega mais aqui Eu sou a igreja De Jesus Você é a igreja De Jesus Agora Não faz mal Estar na igreja Todo dia Eu até curto Mas o que vai Nos fazer Conhecer Jesus Não é estar na igreja Todo dia E sim Ser igreja Todos os dias Da nossa vida Porque a Bíblia diz Que ao aceitarmos Jesus Ele nos deu Algumas coisas Básicas Como fé E outras coisas Muito importante Como o seu Espírito E disse Aí está O templo Do meu Espírito Nós agora Somos templos Do Espírito Santo Então eu penso Que eu sou Uma igreja ambulante Uma igreja viva Porque Jesus Está vivo O Espírito Santo De Deus É vivo Então nós somos Uma igreja viva O que me faz Conhecer Jesus Todos os dias É o tempo Que eu reservo Para Ele Do meu dia É o tanto Que eu decido Investir Na minha vida Espiritual Todos os dias A gente Para conhecer A futura esposa A gente quer Estar tempo junto A gente quer Conhecer a família A gente quer Conhecer os hábitos Não é assim? Quer saber se ronca Quer saber se cuida Bem da casa Quer saber se faz Pum Quer saber se faz Isso Se faz aquilo A gente Não é assim? Será que só eu Fiz isso um dia? Aí no relacionamento Com Deus Nós achamos Que pode ser Diferente E nos esquecemos Que Deus É um Deus De relacionamento É um Deus Que curte Estar junto E às vezes Essa parte Da história Passa batido E aí por isso Que talvez Os problemas Começam a vir Sobre nós Eu vou falar Só um pouquinho A respeito De Azaf Azaf era um Tocador Na casa de Deus Era um levita Era um cara Top Só que Chegou um tempo Da sua vida Que ele talvez Esqueceu disso Tem algum celular Tocando Se quiser atender Não pode Só para você saber Está certo? Não E que não seja o meu E nem o seu Né irmão Eu sei que não Deve ser da ira A ira não está aqui Vamos dizer que é dela Então ela não vai atender Então Parece que Azaf Se esqueceu Por um instante De qual era A sua função E quando nós Temos um chamado Uma função Em Jesus E nós Vamos falar Da adoração Vamos falar Do louvor Então Nada contra Os meninos aqui Porque os meninos aqui São top Mas Todos os top Têm os seus riscos Sim ou não? As escolhas São nossas No dia que Azaf Tirou os olhos Daquilo que ele Foi chamado Para fazer E começou A olhar outra coisa O salmista Diz lá no livro De Salmo Que os pés Deles Quase se desviaram Porque ele começou A olhar Para a riqueza Do ímpio Ele tirou os olhos Do alvo Começou a olhar Para o seu lado E falou Meu O cara não serve a Deus O cara não louva a Deus O cara não canta O cara não prega O cara não faz E de repente A vida dele Está uma maravilha A minha vida Está um Lixo Aqui nós temos Que tomar cuidado Do que a gente fala Porque filma Não é? A minha vida Não está tão boa Quanto a dele E aí nós Começamos Pensar Que a vida Dos outros É melhor Do que a nossa Mas não sabemos A situação Da vida Dos outros Mas nós Só conseguimos Enxergar O cara Está montado No carro zero Do ano Mas talvez O tamanho Do carnê É desse tamanho E aí E aí é um problema Dele E aí você Começa A ter inveja Do cara Porque desfiou O foco Azaf Enquanto adorava Ele ia Para o altar Adorar A hora A hora que ele Começou Ver essas Coisas Eu penso Que ele Ia só Para cantar Então Quando nós Saímos De casa Nós temos A opção De estar Na igreja Para cantar E aí Não é qualquer um Que pode fazer Porque nem todo mundo Foi agraciado Com uma voz boa Mas canta Tem gente Que canta No chuveiro Que a água Chega a ficar fria De tão bom Que é Mas quando nós Saímos de casa Com o objetivo De adorar Aí não importa O tom da voz O timbre da voz Não importa o volume Não importa isso Não importa aquilo Porque Deus Ele tem um ouvido Bem afinadinho E ele recebe Como adoração Não por causa Do timbre da nossa voz Mas por causa Da intenção Do nosso coração O problema É que muitas vezes Nós saímos de casa Desfocado E diz Vou lá na igreja Ver qual que é Quando na verdade A igreja teria que ser Um lugar Para nós virmos Para simplesmente Adorar a Deus Por aquilo que ele é Porque as outras coisas Eu tenho na minha vida Todos os dias Com Deus Que é o meu relacionamento Diário com Ele Todos os dias Conhecer a Deus E prosseguir E conhecer É saber que Em todo o tempo Que a igreja quiser Dobrar o seu joelho Para buscar a Deus Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor O Senhor se deixará achar Por aquele que o buscar É um Deus Que não brinca De esconde Mas que quer ser encontrado Por aqueles Que o adoram Em espírito E em verdade E isso nada É ter um bom isso É ter um bom aquilo E se esquecem Que a Bíblia Nos recomenda Buscar o reino de Deus Em primeiro lugar E a sua justiça Porque todas as demais Coisas Não serão Acrescentadas A Bíblia diz Em Marcos Que os sinais Vão seguir os que crê Irmão E de repente Nós vemos Um monte de gente Que crê Seguindo os sinais Inversão de valores É preciso Relacionamento Para acreditar Que Deus tem O melhor emprego Mesmo em tempo de crise Lá na minha igreja Não sei como Que está a crise aqui Eu estou dizendo De São Paulo O povo diz Pastor Mas está uma crise Eu digo Foi procurar um emprego Eu digo Não fui Está em crise Eu digo Então não vai ter Porque o emprego Deus vai abrir Para aquele que levantar E ir até onde ele está Ou você quer Que vai bater na tua casa E aí Estou procurando um emprego Apesar que acontece Também né O Alisson Sabe o Alisson Aquele que estava aqui ontem Com o pastor Rinaldi Ele estava desempregado Aí eu conversei Com o meu pastor Auxiliar Que fez uma ligação Que fez não sei o que Foi não sei o que Eu digo Manda um e-mail Papá A mulher ligou Falou Pode começar Tal dia Mas outros casos Nós precisamos sair E eu disse Para a moça Sai amanhã Ore E deixe Deus Te levar Para algum lugar Onde a porta Está aberta E ela volta E ela volta E ela volta no final Da tarde Dizendo Louvado Seja Deus A porta Estava aberta Começo a trabalhar Na outra semana Um homem na minha igreja Que esteve comigo aqui O ano passado Quase três anos Desempregado Quarenta e seis anos Desesperado Não tinha mais o que fazer Um cara com faculdade Um cara que ganhava Sete mil reais por mês Gerente geral De uma agência do Itaú Ficou desempregado Três anos Não sabia mais o que fazer E ele diz Deus o que vai ser E eu digo Creia Creia Não deixe nada Foram três anos Quase perseverando E quando a crise Estava no Rolgio Ele recebe Uma proposta De emprego Prioridade Irmão Eu não vi Aquele homem Murmurar um dia Porque estava Faltando isso Porque estava Faltando aquilo Porque ele diz Deus Ele dizia Pastor Deus tem me sustentado Deus envia Recurso daqui Deus envia Provisão de lá Deus faz aqui Deus faz aquilo E sabe quanto tempo O homem é convertido? Três anos Se converteu Perdeu o emprego Mas não perdeu A fé Mas não perdeu A esperança Em Jesus Irmãos A Bíblia diz Que Deus se alegrou Em nos dar O quê? O bom salário Pelo amor de Deus Não acho que eu sou Contra isso não Viu Tem mais que fazer Faculdade mesmo Tem mais que estudar Tem mais que ter Um bom salário Tem mais que ter Uma boa casa Tem mais que ter Uma boa esposa Um bom marido Uma boa família Tem mais que ter O melhor mesmo Porque a promessa De Deus É o melhor Para nós Mas as prioridades Não podem ser invertidas Elas continuam Sendo as mesmas A Bíblia diz A Bíblia diz em Lucas Que Deus se alegrou Em me dar O seu reino O reino de Deus É riqueza O reino de Deus É paz É alegria É justiça É amor É amor É poder É fé É saber Que o bom pastor Não vai deixar Falta nada Para aqueles Que estão procurando Conhecê-lo Todos os dias Mais Eu só consigo Acreditar Se eu conhecer Jesus E de verdade Não conhecer Jesus Porque eu vi Ele ser curado Mas conhecer Jesus Porque eu fui curado Porque eu fui alcançado A nossa vida Com Jesus É uma experiência Individual A cura dele Ajuda na minha fé Mas a minha cura Me mantém em pé Por isso é importante Nós Entendermos Que existe Da parte de Deus O interesse De relacionamento Entre Deus E homem Homem e Deus Um relacionamento De amor Que nos faz Ficarmos Próximo Ao ponto De entendermos Que todas As coisas Desse mundo Por melhor Que sejam Não se compara Com aquilo Que Deus tem Reservado Para cada um De nós Por isso A instrução De continuar Conhecido É importante Para que eu saiba Irmãos Eu sou convertido Há 20 anos E faz 3 ou 4 meses Que eu estou Conhecendo Um Jesus Muito diferente Do que eu conheci Em 16 anos Atrás Jesus mudou Sim ou não? Não Jesus está fazendo Algumas coisas Diferentes Ele sempre fez Ele sempre foi O que mudou Foi o jeito Com o qual Eu comecei A me relacionar Com Ele O que muda É o jeito Com o qual Nós nos relacionamos Com Deus Se nós nos relacionarmos 10 minutos por dia Vamos ter Um conhecimento De 10 minutos por dia Meia hora Meia hora Uma hora Uma hora Teve um dia Uns tempos atrás Eu orei 7 horas No dia Eu andava na rua Louco Para expulsar demônio Louco Para encontrar Alguém doente Para orar por ele E Deus dizia Vai orando Mas não tem como No meio da Santa Efigênia Como é que eu vou Dobar o joelho aqui E vou orar E tive que ir para um cantinho De algum lugar E ficar um tempinho lá Quietinho orando Digo Deus Deixa eu fazer o meu negócio aqui Porque Eu quis isso Para a minha vida Ninguém me obrigou Relacionamento Eu tinha uma vida Muito sem tempo Para muita coisa E quando eu coloquei E orde a minha vida De tempo com Deus Começou a ter tempo Para todas as outras coisas Que estavam faltando No tempo Acontecendo na minha vida Vivi uma correria Lascada Sem tempo Para os filhos Sem tempo Hoje meus filhos Façam comigo A maior parte do dia E tem tempo Para tudo Para fazer tudo E não falta Tempo para nada Porque o principal O pau foi alinhado Falta tempo Para muitas coisas E nós não percebemos Que na verdade Estou falando Estou falando de quatro anos Eu digo Não Você não quis orar Três horas Comigo de manhã E ele diz Mas eu estava dormindo Ele diz Eu estava acordado Ele diz Mas agora eu estou acordado Pai Eu quero dormir E aí a gente entra No acordo Hora, meia hora Quarenta minutos E resolve o nosso problema Porque é importante Ele saber Que precisa ter Uma vida com Deus Desde pequeno E que as coisas Não caem do céu Como nós vemos Nas novelas Acontecer não A realidade Ela é muito diferente Irmãos A Bíblia recomenda Porque se a gente Fizer isso Se a gente entender Que Deus Não nos chamou Para coisas Que muitas pessoas Estão fazendo Vai ficar muito fácil Da gente saber O que Deus quer Que a gente faz Nós não podemos Viver uma busca Uma vida Na busca de fama Uma vida Na busca De reconhecimento De ser famoso Todo mundo Começa querendo Cantar Para agradar a Deus Todo mundo Começa montando Uma banda Porque fala Nosso propósito É louvar a Deus Eu recebi um e-mail Ontem falando Pastor, ponham Para tocar no teu evento Nem lançamos o evento Direito ontem Alguém já descobriu Que vai ter um evento Lá em São Paulo E ponham Para tocar lá Porque nosso objetivo É adorar a Deus Adorar a Deus Com 20 mil Jovem é fácil Não é irmão Sim ou não O problema É se está adorando A Deus sozinho Não é As pessoas Querem notoriedade As pessoas Querem ser famosas As pessoas Querem reconhecimento Elas querem chegar Num lugar E dizer Uau Aquele é fulano Aquele é beltrano Quando na verdade A Bíblia diz Que se eu aprender De Jesus Todo dia Eu vou entender Que aonde eu chegar Por maior que eu seja Eu tenho que ser o menor Por mais patente Que eu possa ter Isso me faz A ser o menor E não o maior Porque Jesus Sendo o maior Foi o menor Uma vez Chegaram para João Batista O cara Que foi chamado Por Jesus Como o maior Nascido de mulher A Bíblia Jesus diz Que não houve outro Tão grande Como João Batista Nascido de mulher Amém Quantos milagres Você vê Na Bíblia Que João Batista Realizou Você viu ele dizer Que levantou um paralítico Já viu não Nem eu Já viu no texto Da Bíblia Dizer que João Batista Curou um cego Que abriu um mar Que fez paralítico Andar Que expulsou Demônio Não lembro De ter visto Mas mesmo assim Jesus diz Está aí um homem Que não há maior Do que nascido De mulher Porque tinha Incumbência De preparar o caminho Para o Salvador Passar De preparar o caminho Para Jesus Entrar em cena E quando Jesus Aparece Começa a fazer Lá o seu ministério Os discípulos de João Começam a dizer Ei Tem um tal de Jesus Aí Que está Rebanhando Seus discípulos Que está Levando a multidão A loucura Que está fazendo isso Está fazendo aquilo Eu penso bem Conhecendo um pouco Da cabeça do homem Que estava muito bem Com inveja de Jesus Já querendo colocar Jesus contra João Batista E João Batista Olha para aquele montão De gente e diz assim Ei Vocês não sabem É de nada Inocente Isso mesmo Que tem que acontecer É necessário Que ele cresça E que eu diminua É necessário Que Jesus cresça E que eu diminua Porque eu fui chamado Para preparar O caminho Daquele que vem Que eu não sou digno De exatar a sandália Que eu não sou digno De fazer isso E nem aquilo Mas ele é poderoso E vai batizar com água E vai batizar com fogo E vai manifestar o poder Nesta geração Somente alguém Bem resolvido Consegue dizer Que alguém É maior Do que ele mesmo E olha que João Batista Não tinha uma mensagem Muito gostosa De se ouvir Para começar A pregava no deserto Já é um lugar Legal para caramba Depois tinha um louvor Tremendo Só areia Voando para lá e para cá Quando tinha vento Quando não era só O sol quente no coco Aí ele vinha Com uma mensagem Poderosa irmã Arrependei-vos Raça de víbora Porque o reino de Deus É chegado Aí que mensagem tremenda E uma multidão De gente Se batizar Aí uma vez Ele está lá Batizando alguém E chega Jesus Na parada E ele olha Para Jesus E diz Eis o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo É dele que eu tenho falado É ele que eu tenho anunciado É ele que eu tenho dito Que viria com poder e glória Para agir no nosso meio Ei, João Batista Cara, podia se sentir o cara Mas o relacionamento dele com Deus Fazia com que ele ficasse pequenininho Diante da grandeza de Deus Ele não queria fama Ele não queria notoriedade Ele não queria ser conhecido Como o cara Ele queria fazer a vontade de Deus E aí Jesus chega E ele diz Me batiza E Jesus diz Não, é você que tem que me batizar Ele diz Mas tu é o cara E eu não sou nada E Jesus diz Mas é assim que tem que ser Para que você compre a palavra E ele batiza Jesus E quem está no auditório O Espírito Santo de Deus Que vem em forma de pomba O céu se abre e diz Eis o meu filho amado Em quem me compraso João Batista Diante da sua simplicidade Diante da sua vontade de servir Tem o privilégio de ter no auditório Do seu batismo O pai, o filho E o Espírito Santo Reunido Num só evento Ei meu irmão O nosso relacionamento com Deus Faz com que o céu venha Até onde a gente está Se a tua casa está com um problema A tua vida de oração Vai atrair o reino de Deus Para a tua casa E os problemas vão se resolver O problema é que nós não queremos Trazer o reino de Deus Para onde a gente está Porque falta Tempo É muito difícil dobrar o joelho Cinco minutos e o céu descer Se você tem cinco minutos de tempo Com Deus todos os dias Vai gastar mais tempo Mas quanto mais você dedica o teu tempo E com Deus Já assistiram o quarto de guerra? Não É mais ou menos aquilo É ter um tempo reservado Um lugar específico Onde você possa entrar E ter um momento É o que bateu os dias Entra no teu quarto Fecha a tua porta E ó A conversa é de dois Ou no máximo de quatro O pai, o filho, o Espírito Santo e você E tudo aquilo que está amarrado Tudo aquilo que está travado na tua vida Que você não consegue resolver A presença de Deus Resolve pra você A presença de Deus Soluciona as dificuldades Que nós não conseguimos Mas pra isso é necessário Conhecer Deus E prosseguir conhecer É necessário a gente saber Que todo o tempo Que eu quiser dobrar o meu joelho Vai ter um Deus disponível A ouvir o meu clamor Ao ponto de Me atender Isaia 59 Diz que os ouvidos de Deus Não estão tapados Pra que não possa me ouvir E nem as suas mãos Estão encolhidas Pra que não possa me socorrer O que faz com que isso Acontece a nossa iniquidade Mas se nós entendermos Como igreja E templos vivos E filhos de Deus Que somos Qual é o filho Que não gosta de viver Agarrado no pescoço do pai? Qual é o filho Que não gosta de viver Do lado do pai? Por mais ruim que teu pai seja Mas ele é teu pai, não é? Eu tenho dois filhos pequenos, irmãos Ontem eu estava tentando Começar uma oração na igreja De quatro anos agarrado aqui Eu digo, filho, o pai precisa resolver os problemas Dá pra você dar um tempo E ele diz, dou E aí começamos a orar Daqui a pouco eu vejo ele estendendo um paninho E digo, rapaz, esse menino hoje está demais, né? Daqui a pouco eu vejo ele colocando um outro paninho assim E diz, papai, o teu lugar de oração está pronto Pode ir Eu falei, uau E aí eu vou pro meu cantinho de oração lá na igreja E tô lá orando E daqui a pouco eu sinto ele só pondo a mão nas minhas costas E dizendo assim Não precisa nem me responder, papai Porque eu sei que você está orando Mas do seu lado tem uma água gelada Pra quando você acabar Porque eu sei que você gosta Deve que tenha o dom de servir, né, irmão? Que Deus conserve ele assim Eu olho pro outro de oito anos Que deve estar pra algum lugar por aí Estendido no chão Mais no fundo da igreja Buscando a presença de Deus Eu digo, uau Estão entendendo Tem um mistério com as crianças da minha igreja Que eu não sei o que é, irmãos O que está acontecendo O Eliezer de Tarse foi lá esses dias E ele fez um apelo E pra minha surpresa Os primeiros a responder o apelo Foram as dezoito crianças que estavam no culto Foram até o altar e dobraram o joelho E ficaram ali chorando Eu digo, Jesus, o que está acontecendo com essas crianças? Porque estão entendendo A necessidade de ter comunhão com Deus Coisa que nós, às vezes, como adultos Desprezamos Porque achamos que já somos grandes o suficiente E não precisamos mais do colo do pai Todos os dias Só nos momentos de dificuldade É que nós vamos recorrer a Deus Quando na verdade Eu penso, irmãos Que Deus quer nos carregar no colo todos os dias Anteontes eu catei o meu filho de oito anos no colo E ele me abraçou assim E falou, nossa pai Como fazia tempo que você não me carregava no colo Ele dizia, tu está maior do que eu, filho Já já tu vai ter que me carregar Ele dizia, mas é gostoso Você se sente seguro Confortável É essa sensação que nós temos que ter Quando estamos na presença de Deus É na presença de Deus Que nós teremos Todas as nossas dificuldades solucionadas A provisão que nós precisamos Nós vamos encontrar na presença de Deus O emprego que precisamos É na presença de Deus Que nós vamos encontrar O aumento do salário A namorada A esposa O marido É na presença de Deus Que nós vamos encontrar Não é escolhendo a dedo Mas é colocando as condições diante de Deus Para que lá na frente não se frustre Para que lá na frente não se decepcione Para que lá na frente não seja motivo de abandonar a fé Por causa de escolhas mal feitas Escolhas apressadas Por causa do bendito desespero Para não dizer maldito Por causa do desespero Que bate na porta Dizendo isso Dizendo aquilo Ei A Bíblia diz em Salmo 46 Que o Senhor nosso Deus Continua sendo O socorro presente Daqueles que acreditam nele Ele não mudou Mas é daqueles que acreditam nele Daqueles que entendem Que o relacionamento entre filho e pai Precisa ser diário E não mensal Ou não bimestral Ou não semestral Precisa ser todos os dias É importante nós termos um tempo Com o nosso pai Um tempo a sós Onde nós podemos abrir o nosso coração Onde nós podemos derramar A nossa vida Diante de Deus Para experimentar Mais desse Deus Eu penso que tem gente Sofrendo desnecessariamente Porque estão na sua força E no seu braço Porque não querem Investir um tempo É fácil ficar uma hora orando ou não? Sim ou não? Até começar não Depois você vai ver que uma hora é pouco É fácil ficar uma hora no WhatsApp? Não Sim ou não? Se alguém falar que não Vou dizer João 8, 44 Pai da mentira é o diabo Porque uma hora orando Parece uma eternidade E uma hora no WhatsApp Parece cinco minutos Sabe o que isso quer dizer? Que o WhatsApp está satisfazendo mais Do que estarmos na presença de Deus Estar na presença de alguém Ainda que seja via online Ainda que seja via rede social Está sendo mais importante Do que estar ligado online Direto com Deus Ah pastor, não venha Não estou vindo não irmão Só estou dizendo que nós gastamos Duas, três horas falando no WhatsApp Não gastamos uma hora falando com Deus Por mais dura que seja a realidade Talvez isso não aconteça aqui Só lá em São Paulo Talvez Não é irmão? É porque tudo Lógico Não, não estou dizendo que você Estou dizendo Não é? É Você já está se entregando Está vendo? É dura A gente não pode Mas não é verdade Uma hora com Deus Parece uma eternidade Mas é porque nas redes A gente fala com várias pessoas Ao mesmo tempo Pastor Aí o tempo voa Coisa e tal Aí eu pergunto Quantos deles conseguiu resolver O teu problema? Me entenda Pelo amor de Deus Estou dizendo que é percado Que é proibido Não, tenha lá o teu momento Com quem Você precisa ter lá De amizade Mas não troque Irmãos Não abra mão De ter um tempo com Deus Quem quer viver O que nunca viveu De Deus Levanta a mão De verdade Tem gente que é sincera Não levanta a mão Não precisa levantar Por obrigação Isso é pra quem quer mesmo Então pra quem quer Viver de Deus O que nunca viveu É preciso se fazer Para Deus O que nunca se fez É preciso a igreja fazer E nós somos a igreja Começar a fazer Pra Deus O que quase Nós nunca fizemos E quando começarmos Fazer pra Deus O que nunca fizemos Ou que talvez Fizemos muito pouco Vamos começar Que existe muito mais De Deus Reservado pra nós E que se nós Não estávamos Desfrutando Por nossa culpa Por falta de tempo É a falta de tempo Que tem roubado Do povo Eu penso que As maiores bênçãos Que Deus tem conquistado Porque o cara Tem tempo pra fazer isso Tem tempo pra fazer aquilo E não tem tempo Pra ficar com Deus Prosseguir Conhecer Jesus E prosseguir E conhecer Vai me fazer entender Que eu preciso Estar perto dele Porque ele é Deus E não pelo que Eu preciso dele Pelo que ele é E não pelo que Ele pode me dar Porque tudo que Jesus Podia ter feito Em vida Ele fez Se entregou naquela cruz Para poder nos dar vida E vida abundante Para poder nos tirar Da vida Da escravidão E nos colocar Em liberdade Então irmãos É tempo da igreja Investir um tempo Com Deus É tempo da igreja Acordar Algo novo Está pra acontecer No mundo espiritual E a igreja Não pode ser encontrada Dormindo Presa nos velhos Costumes Nas velhas Atitudes Nos velhos Relacionamentos Nos velhos Isso Nos velhos Aquilo É tempo da igreja Saber que em Jesus Todas as coisas Se fez nova A nossa mente Foi modificada O nosso coração Transformado Para viver A novidade De vida Proposta por Jesus Na cruz Mas para isso É necessário A gente Investir um tempo E eu quero investir Um tempo Com você hoje Um tempo Eu sei que você já teve Um tempo muito bom Com Deus ontem Porque eu tenho andado Nas cruzadas de milagre Com o pastor Rinaldi Também E eu sei o que é Eu sei que foi um tempo Maravilhoso Não precisa nem me falar Mas meia noite Virou o dia Existe um tempo bom Para você hoje Também Meio dia Vira um outro período Existe um tempo bom Reservado para você No período da tarde A noite tem um tempo bom Reservado de Deus Para a tua vida A questão é Você está disposto Para isso Ou é só mais um acampamento É só mais um retiro É só mais um tempo É só mais um isso É só mais um aquilo Eu vim aqui com o objetivo De ter um tempo com vocês Em oração Porque eu acredito Que onde um ou mais Estiver reunido Jesus se faz presente E onde Jesus está presente O doente é curado Aquele que é viciado É liberto Aquele que não conhece Jesus é alcançado Aquele que precisa de fogo Recebe Aquele que quer ser batizado No Espírito Santo É batizado no Espírito Santo Aquele que precisa de renovo É renovado Não é por causa do pregador Não é por tua causa Mas é por causa Da presença de Deus Que a tua adoração Que a minha adoração Vai atrair para este lugar E tudo vai acontecer Por causa de Jesus Aquele que nós estamos dizendo Que precisamos conhecer mais Talvez hoje é tempo De você conhecer um pouquinho mais Do que você conheceu ontem E saber que Deus tem mais Para a tua vida Eu achava umas coisas estranhas Irmãos Quando eu via Hoje eu não acho mais nada estranho Porque de tudo que eu achava estranho Deus me fez experimentar Fazer experimento é desse negócio Que é estranho aí E eu digo Uau Não é tão estranho assim É, a gente fica achando Que algumas coisas é loucura Até a gente experimentar Conhecer de verdade Vamos conhecer Jesus Vamos prosseguir em conhecer Fique em pé então Eu quero orar com você Eu não sei nem quanto tempo eu tenho Mas segura o Éder amarrado aí atrás Tá amarrado já irmão Aleluia Isso Pode espreguiçar Bem gostoso Espreguiça irmão Manda a nhaca embora Vai Isso Joga lá pro fundo A porta tá aberta Vai sair vazado Manda Fala Sai em nome de Jesus Mas joga pra lá irmão Não vai jogar a nhaca Pra cima dos outros não Pelo amor de Deus Pra lá ó Pro fundo Fala assim ó Pronto Não é pra expulsar o demônio ainda não É só pra mandar a nhaca embora Fecha os teus olhos um instante Se você quiser sair do teu lugar E vir aqui perto Pode vir Não tem problema nenhum Se você tem alguma enfermidade no teu corpo Vem aqui perto Nós vamos orar pra você Deus tem dado graça Pra nós orarmos pelos enfermos E eles serem curados Fecha os teus olhos Se você Olha Se você só por um acaso Com os teus olhinhos fechados Se você só por um acaso Sentir que a pessoa Que tá do teu lado Vai te atrapalhar Ouve o que eu vou te dizer Sai de perto dela Não é que ela não seja Tua amiga Não é que ela não seja Não é nada disso não Que nós estamos falando Eu tô dizendo Que nada e ninguém Nem o teu melhor amigo Que tá do teu lado Pode te impedir De tocar o céu agora Ou pode dizer mais O teu melhor amigo Não pode impedir você De trazer o céu Pra este lugar Por isso não Por isso não deixa Que ele fique no teu ouvido Porque existem mais de duas pessoas Que querem adorar o Senhor Em espírito e em verdade Por isso ele está presente Ele está presente Não é por minha causa Não é por causa dos músicos É por causa do desejo Do teu coração De adorá-lo Em espírito e em verdade Se rasgue diante de Deus Se rasgue diante de Deus Não tenha vergonha De abrir a tua boca E dizer Deus Eu preciso do teu socorro Eu preciso do teu milagre Porque eu me encontro Assim, 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 assim Assim, assim, assim E o Senhor vai te dizer Vinde a mim Cansado e oprimido Porque eu tenho Alívio pra tua vida Eu tenho um jugo suave Pro teu fardo Eu tenho coisas novas Pro teu coração Fecha os teus olhos Abre a tua boca E comece a adorar o Senhor Comece a adorar o Senhor O céu já está rasgado O céu já está rasgado A continuação do texto diz Como a alva é a sua vinda É certa Ele descerá sobre nós Com a chuva Com a chuva Seródia Que rega Toda a terra Atraia o céu Com a tua adoração E vai ter chuva de Deus Sobre a tua vida Vai ter chuva de Deus Sobre a tua vida As águas purificadoras Passarão sobre a tua vida Hoje E vai tirar Toda a esterilidade Da tua vida O Senhor te chama Pra ser uma terra fértil O Senhor te chama Pra ser uma terra produtiva Mas para isso É preciso conhecer E prosseguir E conhecê-lo Espírito Santo de Deus Seja bem-vindo Seja bem-vindo Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença Alguém em ti Aumenta Senhor E com teu fogo vem Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença Alguém em ti E se eu passar pelo fogo Não temerei Não temerei Na tua fumaça De glória Eu entrarei Longe do Santo Dos Santos Não sei mais viver Quem já me sou No Santo dos Santos No Santo dos Santos Em outro lugar Não pode viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Deus Quem já me sou No Santo dos Santos Em outro lugar Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Glória 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 Olha, Santo, Santo, Santo Santo és tu, Senhor Santo, Santo Cadós 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 Diga Santo 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 Quem já pensou Quem já pensou No Santo Dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Pra amar pela glória A glória A glória De Deus Quem já pensou No Santo Dos Santos Em outro lugar Não sabe viver Que onde estiver Que onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Glória 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 A honra, a glória, o poder a Ti 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 Pai Santo, te adoramos Jesus Cristo, o Salvador Santo Espírito, vem sobre nós Santo Espírito, vem sobre nós Santo Espírito, vem sobre nós A honra, a glória, o poder a Ti 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 É o Teu fogo, Senhor Com fogo Com fogo Querendo sentir Com fogo O Teu fogo, Senhor Com fogo O Teu fogo Com fogo É o céu na terra É a Tua adoração trazendo o reino do céu para este lugar Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Música Era uma tarde, ouvindo falar de Jesus Havia uma mulher prostrada aos teus pés Clamou ao Mestre, socorre-me Senhor Minha filha está enferma, preciso de Ti Naquele momento, na sala se fez um silêncio Palavra alguma, o Mestre falou Mesmo assim adorando, aquela mulher não desistiu Grande a tua fé, Jesus respondeu Tua filha curada está, às vezes meu irmão Você pensa que Deus está longe Você pensa que Deus não te ouve Ele não desistiu de você Deus trabalha no silêncio Quando Ele não para, Ele está trabalhando Ele não se esquece do seu povo Mostrou o seu poder e vai mostrar de novo Deus do impossível, nada nos deterá Ele determina e nada mudará A sua forte mão está estendida Pronta e aberta Para me ajudar Para me ajudar Naquele momento, na sala se fez um silêncio Palavra alguma, o Mestre falou Mesmo assim adorando, aquela mulher não desistiu Grande a tua fé, Jesus respondeu Tua filha curada está, às vezes meu irmão Você pensa que Deus está longe Você pensa que Deus não te ouve Ele não desistiu de você Deus trabalha no silêncio Quando Ele não para, Ele está trabalhando Ele não se esquece do seu povo Mostrou o seu poder e vai mostrar de novo Deus do impossível, nada nos deterá Ele determina e nada mudará A sua forte mão está estendida Pronta e aberta Pra me ajudar No silêncio de Deus Amando e chorando No silêncio de Deus Paciente eu espero No silêncio de Deus Crendo e orando No silêncio de Deus Seus pés querem estar No silêncio de Deus No silêncio de Deus Humilhado me calo pra ouvir O silêncio de Deus Deus trabalha no silêncio Quando Ele não para, Ele está trabalhando Ele não se esquece do seu povo Mostrou o seu poder e vai mostrar de novo Deus do impossível, nada nos deterá Ele determina e nada mudará A sua cor de mão está estendida Pronta e aberta Pra me ajudar Sua mão está sempre pronta Pra me ajudar Aleluia 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 Não deixe que a gente As lutas venham apagar O brilho e a alegria que há em você Não deixe que as muralhas que a sua frente estão Te impeçam de ser mais que vencedor O Deus que você serve não mudou O Deus que você serve tem poder Pra te fazer passar por este mar E de lá então cantar O hino da vitória E quando você clama, coração contido E se ferido, Deus esconde Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção O inferno treme As portas se abrem, Ele é poderoso Ele é Deus E quando você clama, coração contido E se ferido, Deus esconde Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção O inferno treme As portas se abrem, Ele é poderoso Ele é Deus Ele é Deus O inferno treme O inferno treme E o inferno treme Ele é Deus Ele é Deus Um coração contrito, triste e ferido Deus responde, Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção O império teme, as portas se abrem Ele é poderoso, Ele é Deus E quando você clama, coração contrito Triste e ferido, Deus responde, Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção O império teme, as portas se abrem Ele é poderoso, Ele é Deus E quando você clama, coração contrito Triste e ferido, Deus responde, Ele é Deus E quando Ele ordena a bênção O império teme, as portas se abrem Ele é poderoso, Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E quando você clama, coração contrito Tu és a minha luz Que a minha salvação E a Ti me renderei Se ao teu lado estou Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Tu és o teu lado estou Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo E um dia com nós No céu nos buscamos Pra sempre Aleluia E um dia com você A minha luz A minha luz E a minha salvação E a Ti me renderei Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Oh, 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 oh Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo Estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar E assim me reinarás Aleluia Só em ti confiarei Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo Estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar E assim me reinarás Aleluia Aleluia E assim me reinarás E assim me reinarás Eu nada temerei Vem Jesus Vem Jesus Para nada Ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada Ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada Ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada Ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada Ora, vem Senhor Jesus Vem 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 Jesus Para nada Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Na terra No céu E perdoa as nossas divinas Não nos deixe sair Em tentação Faz-lhe uma luz No céu Pois teu É o reino O poder E agora Para sempre Para sempre Para sempre Seja feita a tua Para sempre 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 Valeu a pena O campeonato Com a entrada Com a entrada De todos os times Perfilados Reunião Com todos os responsáveis Pelos times Com o Marcelo Agora É É o uniforme Tá certo Nós vamos Nós vamos Nós começamos Atrasado Terminamos Atrasado Mas está tudo dentro Não deixa Não deixa O diabo Atrapalhar Tudo isso Que Deus está fazendo O engraçado O engraçado Irmãos Que é o mesmo espírito Eu fui pregar Em Santa Bárbara Agora de manhã Tinha pouquinha gente Sem pessoas Nem isso E Deus operou Do mesmo jeito Né Deu Deu saudade Dos nossos acampamentos Lá atrás E eu tenho certeza Que Deus ainda tem Muita coisa Para fazer Na sua vida Então Eu sei Tem um momento De contração Vai ter o futebol Que é a tarde livre Depois a noite Tem o pastorzão A banda vai estar ministrando Aí o pastor Já vai estar aí Que já chegou A noite ele vai estar aí Ele só não está aqui Agora Porque ele errou A data da viagem Que ele pensou Que ia chegar ontem Ele trocou a data Tá Mas o pastorzinho Está chegando Ele já está aí Já Acho que já deve Já chegou na cidade Já Vou dar bênção apostólica Vocês querem mais? Acho que não Vocês querem mais? Vocês querem mais? Vocês querem mais? Então nós vamos fazer o seguinte Forma o corredor Bem rápido Nós vamos terminar essa parte Com o corredor de fogo E quando a gente joga alguma coisa no fogo Ele transforma Ele destrói Então nesse acampamento Presta atenção Pega aquilo que você não quer mais Na sua vida Pega aquilo que você não quer mais E a hora que você passar por aqui Esses homens e essas mulheres Botarem as mãos na sua cabeça Aquilo que você não quer mais Se você realmente não quer mais A hora que você passar por aqui Vai ser queimado pelo fogo Vai ser queimado pelo fogo A Bíblia A Ira postou uma coisa na internet Agora a gente vê tanta coisa Não sei se ela postou Se ela falou Acho que ela postou Que ela falou assim Ela colocou aquele versículo Jovens Eu vos escrevi Para que saibais Que vós sois fortes E a palavra de Deus Habita em vós E vós já vencesse o maligno Você já venceu o diabo Você já venceu o diabo Você já venceu o diabo Então repete Tudo que é do céu eu quero De novo Tudo que é do céu eu quero Fala de novo Tudo que é do céu eu quero Tudo que é do céu eu quero Lembra quando você era pequena Você fazia a mãe E a sua mãe falava assim Não vai ter Aí você sapateava Lembra? Tem uns que eu lavo até no chão Então eu quero que você pegue Essa criança que existe Dentro de você E você vai falar Para o pai Dê assim Deus Tudo que é do céu Eu quero E eu não vou embora Se eu não pegar Tudo que é do céu Porque tudo que é do céu Eu quero Um, dois, três Tudo que é do céu eu quero De novo, de novo Tudo que é do céu eu quero De novo Tudo que é do céu eu quero Você vai dizer amém Para dizer assim Assim seja eu concordo Um, dois, três Tudo que é do céu eu quero Amém Vamos lá, banda Obrigada. Alegra e os filhos de Sião regozijais do Senhor Que Ele nos dará em justa medida A chuva, a chuva, a chuva, a chuva Pais eiras se encherão do ligo E os lacanis exportarão de óleo e vinho Restituirei os anos que foram consumidos E lhes mostrarei a minha salvação E sabereis que o melhor de Deus ainda está Ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus Alegra e os filhos de Sião regozijais do Senhor Porque Ele nos dará em justa medida A chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva E o melhor de Deus ainda está por fim A vitalidade está por fim Te guardarão de óleo e vinho E ser." Gost plumalagem do Senhor E lhes mostrarei a minha salvação E sabereis que o melhor de Deus ainda está, ainda está por vir O melhor de Deus 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 ainda está por vir